Então para finalizar vamos ter até mais uma cançãozinha de nossa autoria Uma canção que fala sobre um casal Desde o começo quando se apaixonaram um pelo outro Até velhinhos quando terem que são avós E então vai esta cançãozinha, Bailinho do Meu Amor Meu amor ainda me lembro desses tempos tão queridos Meu amor ainda me lembro desses tempos tão queridos Eres tu a minha amada, a minha namorada, mas eu sempre fiel Eres tu a minha amada, a minha namorada, meu pedacinho de mel Meu amor vem-te comigo, vem dançar esta maldia Vem dançar esta maldia, vem-te entrar nos belos dias Ai como sorrias, a paixão enorme cia Meu amor vem-te comigo, vem dançar esta maldia Vem dançar esta maldia, vem-te entrar nos belos dias Ai como sorrias, a paixão enorme cia Boça! Essas palpias e pessoal, boça! Vinhas comigo para a praia Mãos dadas à beira-mar Vinhas comigo para a praia Mãos dadas à beira-mar Dava-te um beijo na boca Que coisa mais louca Amor no teu olhar Dava-te um beijo na boca Que coisa mais louca Para lá quero voltar Meu amor vem-te comigo Meu amor vem-te comigo Vem dançar esta maldia Vem dançar esta maldia Vem dançar nos belos dias Ai como sorrias, a paixão enorme cia Meu amor vem-te comigo Meu amor vem-te comigo Vem dançar esta maldia Vem dançar esta maldia Vem dançar nos belos dias Ai, como sorrias, a paixão enormecia Agora somos velhinhos Vejo os nossos netos dançar Agora somos velhinhos Vejo os nossos netos dançar O futuro do nosso amor De graças ao Senhor Encheu o nosso lar O futuro do nosso amor De graças ao Senhor Por esta vida nos dar Eu, amor, vim-te comigo Eu, amor, vim-te comigo Vem dançar este maldito Vem lembrar os velhos dias Ai, como sorrias, a paixão enormecia Eu, amor, vim-te comigo Eu, amor, vim-te comigo Vem dançar este maldito Vem dançar este maldito Vem lembrar os velhos dias Ai, como sorrias, a paixão enormecia Eu, amor, vim-te comigo Vem dançar este maldito Vem dançar este maldito Vem lembrar os velhos dias Ai, como sorrias, a paixão enormecia Eu, amor, vim-te comigo Vem dançar este maldito Vem lembrar os velhos dias Ai, como sorrias, a paixão enormecia Eu, amor, vim-te comigo Vem dançar este maldito Vem lembrar os velhos dias Ai, como sorrias, a paixão enormecia Muito obrigado, pessoal!